Neste último domingo, a quinta noite do festejo, teve a presença de milhares de fiéis na celebração, que junto com o grupo litúrgico, refletiram a temática do festejo e fortaleceram ainda mais a espiritualidade. Um dos responsáveis pela liturgia da noite foi a área Nazaré, que faz em parte sete comunidades da paróquia Santo Antônio. Olha, a primeira coisa, nós estamos aqui exercendo o nosso papel de cristão católico. Nós, como católicos, não podemos ter medo de dizer que nós veneramos nossos santos. Santo Antônio, que é um grande exemplo para o povo, seja o povo brasileiro, seja para o mundo, na questão da simplicidade, da humildade e o festejo, nós não adoramos o santo, mas nós veneramos. Como um exemplo claro daquele que viveu intensamente o propósito cristão, que é de servir, de celebrar, e o que nós estamos fazendo hoje, servindo através da celebração. Olha quantas coisas bonitas tem aqui ao nosso redor. Olha quantas pessoas são... Ele tem o contato com a fé através do festejo. E aí, eu convido a todos a se fazerem presente de forma honrosa, com fé, e se manifestar como católico, como cristão. O outro grupo que contribuiu com a liturgia dessa noite foi a Pastoral Familiar Paroquial. A Pastoral Familiar está sempre representada e não seria diferente, né, no maior festejo da nossa cidade, no maior festejo da diocese que é aqui em Balsas, a Pastoral Familiar está participando, contribuindo, e nós, eu e Graça, viemos contribuir na parte dos cantos. A celebração desta quinta noite foi presidida pelo Paroco, Padre Genivaldo Ribeiro. O festejo é sempre uma oportunidade para evangelizar, porque o povo participa, o povo gosta, e é realmente um momento de espiritualidade para encher o coração da graça, da misericórdia e da presença de Deus. Celebrando hoje a quinta noite, o coração transporta de alegria pela participação do povo da nossa paróquia. Quantas pessoas, desde cedo, a celebração da Santa Missa aqui na Igreja Matriz, depois da Beira Rio, com o ofertório do peixe, devolvendo as águas do Rio Balsas, e concluindo o dia de hoje com esta bonita celebração da solenidade de Pentecostes, recordando o nascimento da igreja. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos inspire para que as nossas ações sejam de acordo ao projeto de Deus. Espírito, 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 que desce todo o fogo, Vem como em Pentecostes, e enche aqui de fogo, Espírito, Espírito, Espírito.